Justiçado, lá, misericórdia dos árabes, com o Maragona, o que aconteceu? É tipo que eu era um personalizado, eu era três estrangeiros. Eu era o quarto, aí eu tinha que esperar. O pai do vagabundo, assim, tem que esperar. Se for o quarto, tem que esperar. Alguém ensinou a chutar, eu tomava o terceiro cartão. E eu esperei, esperei, aí eu andava no time dele, esperando. Aí quando chegou na primeira oportunidade, o meu bem botou. Aí botou aqui só de burro. Achei melhor sair. Ele vem? Moradona. Moradona? Você trabalhou quanto? Como é que é? E sacaneou, sacaneou ele é do autor dos brasileiros. Tinha o treinador, o Sérgio Faria, o atacante, o Ligueiredo. Aí foi tirando, tirando um e um, trazendo os dedos. Eu achei melhor assim. Você notava que realmente ele tinha essa relação com quem se compara brasileiro? Porque eu era o quarto. Tinha dois brasileiros, um jogando, e eu e fora. Aí quando chegou na hora do jogador, ele botou o primeiro e botou. Botou um carinho da base, mas não me botou com ele. Eu achei melhor a saúde. E como era a tua relação com ele? Você pode se falar? Não falava, não. Só o treinador não falava, ele não é de falar, não. Com ninguém ou? Tinha o tradutor, mas ele não falava. Era só o treinador. Falava a gente, não. Com ninguém ou só o outro? Ele deixava meio de cantinho. Aí não, falava com os brasileiros? Porque ele queria tirar. Como é que ele ia falar com a pessoa que ele queria tirar? Resolvido tudo tranquilo. Aí ele ficou. Aí a gente saiu. O Copano, aqui, como é que foi? Jouto Pataíde. Ele era ponta esquerda. Pode mesmo. A coleção do passado, o Thiago Fome, a Rio, o Fernando Gaúcho, três, quatro gols, em toda a Série D. Você sabe, parece que o Sábado, você tem que vir vestir a camisa nova, conquistar essa torcida. Sei, sei. Se eu não fizer também, não é bom morrer de fome, né? Atacante muito boa. Eu tô tranquilo. Passei minha esfera treinando. Não fui pra casa, passei com a renda da minha família. Agora é só esperar a oportunidade de surgir para mostrar a posição. Por onde você passou, você costuma ser atendeiro? É, sempre. Sempre eu sou atacante. Só que aí, por menos qualidade, os treinadores me botam mais de meia. Só que eu não consigo, porque corre muito, tem que marcar a ponta. Mas com o tempo eu vou me adaptando e fazendo o que eu tenho que fazer. Aliás, você é bem alto, né? Você é um pouquinho alto com esse cara que eu sou jogando, é bem diferente do jogo. Eu, por ser alto, às vezes eu sou mais aquele diário de cara que eu não consigo ficar jogando bola. Eu tenho que sair, mas depende do que eu tenho a onda. Você joga com duas pontas, se converte, então eu tenho que ficar lá dentro do jogo. Mas, por aí, isso eu não tenho dificuldade, não. Qual tanto? Em 1991. Se ele se castilha por onde passou, você pode falar onde já, Alex? Eu joguei no Santos também, eu joguei no Inter, Portugal, no União de Guerrilha. Só que o lugar foi uma passagem meio relâmpica, um negócio de dinheiro, mas... Eu fui para a Holanda, na Jax, aí depois fui para o Rio de Janeiro, saí cedo de casa. Então, você tem que me joguei hoje ou... Eu subi o direito, é. Saiu de casa de que idade, para onde? 16. Aí você foi para onde? Santos. Aí sai assim? Fui para o Fluminense, depois vim, na Holanda, eu fui para o Rio de Janeiro do Norte, e depois eu fui para Portugal, para Dubai, agora... Quanto tempo fora do Brasil? Em... Quatro. Eu ficava assim. Tipo pé-té, cara. Eu parava no caso. O que é que tu pode trazer dessa experiência internacional, desse tipo de que já pode passar por um time genomado, né, uma Jax, e tal? O que é que tu pode trazer para o Santa Cruz, dessa experiência? Posso dizer que lá, ontem eu passei, não tinha negócio aqui no Brasil, tipo responsabilidade. Igual no meu bairro. Tinha treino de manhã, pai para trás, era 23, só ia 6, e lá os caras tinham dois trabalhos, negócio aqui no Brasil, não pode ter dois trabalhos. Tipo assim, os caras trabalhavam e jogavam. Aí, hoje, eu sou polícia, eu vou ficar no quartel. Falei para o treino, não. Os brasileiros tinham mais... Tem mais individualidade. E a diferença disso é que aqui, no Brasil, você tem que ir. Tem hora para chegar, hora para sair. E lá, não. Não tinha concentração no dia de jogo. Nunca vi isso, jogador, depois de mim. Tem que ver com o B-Pitz. Mas já mora, né? Foi ótimo. Depois dos jogos, sempre tinha Pitz. Nem tinha Pitz. Mas foi uma bola. O Alex, depois desses seis meses de estaleiro, lá no Aosel, aliado a isso, seu pai jogou aqui, tem uma identificação de Santa Cruz. Então, motivação não falta para arrebentar com a camisa do Santos, não. É, eu cujo sempre em espelhar ele, não quero fazer história, Santa Cruz. Quero subir o time, passear o B-Pitz, entendeu? E para isso, tem que trabalhar e mostrar o que é o que aconteceu, para ser titular do time. Agora, você sabe que a pressão vai ser grande, né? Já que a torcida está ávida por gols e gols dos atacantes. Não, isso é verdade. Isso é com o tempo. Não vai ter que pensar agora, porque morri para o torcedor, filho. Eu estou tranquilo contra isso. Não dá para prometer gols, não? Como assim? Prometer gols para o torcedor? Ah, isso sim. Se ele fizer gol, vai ficar no bota, né? Eles vão me passar. Para, meu Zé, ele que me acorreu quando eu cheguei, fiquei dois vezes aqui, foi de novo. Dois vezes aqui de operação, todo mundo foi embora, eu fiquei, foi o último embora. Saí daqui dia 15 de dezembro, não tinha mais nada, já precisava desistir para parar de olhar a bola, fazer o que é ser, que é estudar, vou estudar. Aí depois eu pensava assim, pô, sofri até agora e não vou parar. Falei não, aí falei, não vou pagar, se eu for pagar, não consigo botar. Graças a Deus, o time me acolheu super bem. E agora eu estou aqui para um estado, eu sei, falar para eles que eu estou muito feliz aqui em Santa Cruz. Você ficou aqui quando? De trauma, passado? Hoje eu fui para o Hapapa Plenovo. Só que aí, aqui, ali, não deu tempo, eu fui de inscrição, eu fiquei só treinando, 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 vendo jogos em Santa Cruz. Aí fui para cá, pensei bem, treinei, e agora estou aqui, feliz da vida. Saudade do Marvão? Não, claro, mas... Saudade do salário, né, Marvão Maradona? Ó, você vota nele para o galã do Menor Cano? Pô, eu não sei. Dá pra ser, dá pra ser. A beleza dele é diferente da minha, né, mas dá pra ser. Mas é que você também pode ser o candidato, né? Eu sei, porque eu não. Eu não vejo por fora, mas eu não vejo por isso. Beleza, valeu. Obrigado. Obrigada. Obrigado.